Música 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 O pessoal faz desse dia uma festa Muitos chegam aqui um dia antes Vem todos Música Música Dá pra ver alguns treinos ao fundo Música 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 Meu nome é Locke Tudo ao redor aqui, tudo no que tá aqui O que tem de gente próximo aos carros fazendo piquenique ou jantando ou algo assim É muita gente Essa área é muito grande e fica toda tomada como estacionamento nesses dias de jogo Vocês viram ontem, alguns torcedores ainda permanecem na área Normalmente eles vêm e ficam mais do que um dia Fazem disso realmente uma festa Acampam Faz seus traders Eu tenho um grande número de traders na área Que sairão daqui hoje à tarde Esse prédio é o prédio de pesquisa em tabaco Relacionado com problemas de saúde Estão vendo o departamento de agronomia O melhor é o College of Agriculture E ao fundo o departamento de agronomia E à esquerda o departamento de zootecnia Vocês terão a vista do colégio de agricultura Que inclui zootecnia Veterinária Que é esse prédio ao fundo Esse é o prédio do departamento de medicina veterinária Depois vocês tem o próximo prédio desse que vocês vêm também ao fundo É o departamento de engenharia rural Ótimo prédio Depois continuando vocês tem esse prédio mais alto É o departamento de zootecnia Na Science Junto com a economia E ao fundo vocês vêm Esse prédio Esse prédio Que tem o departamento de agronomia Departamento de entomologia E de fitopatologia Esse vem uma série de casas de vegetações Esse prédio É o garagem do sistema hospitalar Que é o que vocês estão vendo aí O prédio vermelho não pertence à universidade É o único prédio dentro do campus que não pertence à universidade É um hospital Eu chamo de veteranos Então a vista Do campus Continua vindo o hospital No outono Vocês já viram antes É no inverno Esse prédio é o prédio central da universidade Onde fica o reitor, o presidente Esses prédios ao fundo São fora do campus São no centro da cidade Aí você vê dois prédios Que são alojamentos dormitórios para estudantes E aí você já vê o sistema de esportes Da universidade Algumas quadras, o tênis, etc. É uma vista Eu diria no centro da universidade Sistema hospitalar O hospital Esse prédio Onde está Aqui é o centro de defesa Usando a rua Vocês viram uma passarela Que liga a outra parte do hospital Mais a parte de consultores, etc. Essa é uma avenida Essa é uma avenida Que passa no centro da universidade Esse prédio é o prédio da universidade de farmácia Aqui nós temos prédios ciências biológicas O resto campo O resto do centro da universidade Oddamente Só grito é um ordem É новal pessoas Os Os Amém. Amém.